E se o único crime que você tivesse cometido fosse simplesmente estar vivo? Para saber a resposta dessa pergunta, a gente vai ter que dar uma olhada aqui no essencial do juiz Dredd contra o juiz morte. Comigo com detalhes aí, depois da vinheta. Saudações, cidadãos! Bem-vindo novamente ao canal Jico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto é histórias em quadrinhos. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica aqui e aí você aciona o sininho e não perde mais nenhum vídeo aqui no canal. Três vídeos toda semana, valeu? Antes da gente dar uma olhada nesse lançamento da Mythos aqui, Juiz Dredd contra o juiz morte e outras histórias, vamos falar do meu curso de desenho? Gosta de desenhar? Quer aprender a desenhar o Juiz Dredd sem olhar? Quer criar seus próprios personagens? Bora desenhar comigo no curso Desenhando Heróis lá na Hotmart. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você fazer a sua inscrição. Tem um modo gratuito se você quiser fazer um test drive. E aí você já pode começar a acessar todo o conteúdo a partir do momento que a sua inscrição é aprovada. Você tem acesso a todo esse conteúdo aí, mais de 160 aulas. Módulos que te ensinam a desenhar anatomia, luz e sombra, movimento, arte final, como a gente faz arte final tradicional. Tem módulo bônus ensinando a fazer quadrinhos, módulo bônus ensinando os primeiros passos do desenho digital. Cara, é o curso mais completo e com detalhe. Você paga durante um ano, só que assiste durante dois anos. É moleza demais, né? Tô te esperando. Bom, o Juiz Dread já pintou aqui recentemente, a gente falou daquela, do lançamento, um pocotão que eles lançaram aí, que é o Juiz Dread, todos os casos, né? Os casos completos do Juiz Dread, a Mythos lançou, que pega as primeiras histórias desde lá do comecinho do personagem da 2000 AD e vai botando tudo em ordem cronológica. Aqui, o caso é diferente. O Essential, ele vai pegar histórias importantes do juiz, fases importantes do juiz e vai trazer empacotado aqui num formatinho bem agradável de ler. Ele é um pouquinho maior que o americano, né? Tem uma lombadinha quadrada. É bem no formato mesmo da 2000 AD. E aqui, no caso, a gente vai ver a origem do Juiz Morte e dos outros juízes negros. Esses juízes vêm de uma dimensão paralela nossa, né? Ao do Dread, no caso. Aonde viver é o grande crime. Então, basta o cara, o sujeito tá vivo pra ele ser condenado à morte pelos juízes negros. E foi o que aconteceu lá na dimensão deles. Eles passaram o rodo geral, morreu todo mundo. E aí, os caras vêm pra nossa dimensão aqui pra ter mais o que fazer. Mas aí, não contavam com encarar o cara de pedra, o Juiz Dread e a Juíza Anderson. As histórias são basicamente usando esses dois personagens, os antagonistas. E a gente vai ver aqui diversas histórias. Histórias curtinhas, histórias mais longas, arcos de histórias. O legal aqui fica por conta da arte também. A gente tem a arte do Brian Boland aqui já mostrando toda a sua perícia em Luz e Sombra, em hachuras e outros artistas que vão se revezando aqui. Mas deixa de conversa. Agora eu vou folhear com vocês toda a edição. Lembrando que não tem spoiler, pode ver tranquilo. E não vai estragar a sua leitura caso você deseje adquirir. Lembrando que todos os quadrinhos da Mythos, eu coloco aqui na descrição do vídeo, um link direto lá pra loja da Mythos, que geralmente eles fazem pacotes, tem descontões lá. Vale a pena dar uma fuçada lá na loja da Mythos pra você comprar os seus quadrinhos por lá, fazer o seu pacotão e aproveitar as promoções que eles sempre colocam, beleza? Assista aí o clipe e no final eu tô de volta pra gente ver o que vem por aí no canal. Vai daí! Então tá aqui Juiz Dread Essential, é a terceira edição dessa série da Mythos. Ela tem o formato 27,5x20,5. A capa é cartão, com verniz, lambadinha quadrada. Ela só tem 164 páginas. E a gente vai ter aqui uma série de histórias onde o Juiz Dread e os personagens do universo dele vão enfrentar os juízes negros, que o líder é o Juiz Morte, né? Tem vários autores, né? Porque são, como a característica lá da 2000 AD, são histórias curtas, publicadas semanalmente. Então a gente tem aqui o criador, o John Wagner, né? Que é o criador do Juiz Dread, escrevendo algumas das histórias e revezando nos roteiros e textos diversos autores e ilustradores dos quadrinhos. A primeira história foi a que eu mais gostei, do Brian Boland. O Brian Boland aqui já demonstrando uma perícia incrível no equilíbrio de luz e sombra, no trabalho de hachuras, um detalhamento muito grande nas cenas, uma habilidade também muito bacana de compor as páginas. E aqui a gente vai ver a origem do Juiz Morte. Como sempre eu não vou entrar em detalhes da história, mas o Juiz Morte e os demais juízes negros, eles vêm de uma outra dimensão. Nessa dimensão, os juízes consideram que todo crime vem a partir da vida. Então a vida em si passou a ser um crime e eles matam todo mundo daquela dimensão e depois conseguem fazer a passagem para a dimensão do Dread e querem implementar aqui também essa justiça torpe, né? Destruir toda a forma de vida para que assim não exista nenhum crime. Outra presença marcante aqui vai ser a Juíza Anderson, né? Tanto na primeira história quanto na sequência. A Juíza, que é da divisão Psi, né? Ela tem uma participação importante aqui, tanto no combate ao Juiz Morte, quanto depois a volta dele para a presença dele, né? Do Juiz Morte e dos seus amigos, né? Dos seus juízes. Aliás, vamos uma pausa aqui rapidinho para a gente falar do design dos Juízes Negros. Cara, que design legal. Algumas coisas que você pode até reconhecer nos quadrinhos mais atuais, né? Tipo aqui, essa cabeça de pássaro morto aqui do Cavaleiro da Lua chegou a usar. O Motoqueiro Fantasma aqui, né? É inevitável a comparação. Não sei se exatamente é antes ou depois. Vamos dar uma olhada aqui novamente. As histórias são de 1980, 81, 85, 86, 98, 99. Então, não, é depois, né? É depois. Mas, de qualquer forma, muito legal o visual deles, né? Lembra um pouco os Cenobitas, eu acho. E, como eu já disse, o Brian Blunt está no auge aqui, né? Está muito, muito bacana a arte em preto e branco dele aqui. E depois a gente veria o trabalho dele ganhar fama internacional, diria assim, com o trabalho em Camelot 3000 e também na graphic novel do Batman, na Piada Mortal. Foi quando eu conheci o Brian Boulos, na verdade, foi na Piada Mortal. Já fiquei, assim, deslumbrado pelos desenhos dele. Então, aqui, essa primeira história é a ascensão e a primeira queda dos juízes, né? Não vou entrar em detalhes. Vamos lá só admirando um pouco a arte aqui do Brian Boulos. Mas eu posso dizer que foi a história que eu mais gostei aqui do álbum. Essa apresentação dos juízes negros. E aqui a gente foge um pouquinho também do universo preto e branco do Dreads, né? A gente tem aqui uma coisa mais de aventura do que... Não tem muita ideologia, é isso que eu quero dizer aqui. Aqui, na verdade, os vilões estão bem claros, né? Não tem aquela coisa do fascismo do juiz Dreads, né? Desse universo você ficar... Às vezes achar o próprio Dreads um vilão, né? Que é o barato dele, a crítica ao fascismo, né? Aqui não, aqui ele é o herói mesmo, porque ele está combatendo um mal sobrenatural. A segunda parte da história, já é colorida e é a mais recente, é uma história da Juíza Anderson. Ela lidando aqui com os fatos que aconteceram naquela primeira história e uma possível volta dos juízes negros, dando a entender que eles voltaram para a dimensão aqui do Dreads. A arte dessa história aqui é do Brett Ewings. E uma curiosidade sobre a arte é que ele vai alternando estilos. Eu acho que tem aqui um pouco do próprio estilo dele nas primeiras histórias, uma impressão minha. E, de repente, a gente passa aqui por um momento onde ele começa a emular o estilo do Brian Boland, né? Cara, eu achei isso, assim. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Então, essas primeiras histórias, todas as histórias bem curtinhas, né? Mas que são encadeadas para formar uma história maior. Até aqui, então, tudo parecido com o desenho do Ewings, tá? E aí, quando a gente chega aqui no meado para a final... Deixa eu mostrar aqui. Essa história eu gostei, achei legal também, mas eu gostei um pouco menos. Achei a primeira história mais legal. Aqui ele já começa a emular o traço do... Estranho, né? Ele faz uma transição aqui, uma homenagem, não sei, ao traço. Inclusive, o trabalho de hachuras e de preto e blocado aqui, muito parecido com o que o Brian Boland faz. Ele faz isso por algumas histórias. Depois ele retorna bruscamente para o estilo dele novamente. Aqui dá para ver... Olha, esse personagem é bem a cara do que o Brian Boland faz. E depois ele retorna para o estilo dele. Inclusive, um pouco mais sujo. Aqui, ó, fica uma cara de... Quase um trabalho de fanzine. Um trabalho de quadrinho underground. E depois ele volta e encerra a história novamente, fazendo essa homenagem a Boland. Interessante isso, né? Aí depois a gente vai ter novamente o Dredd de volta como protagonista em duas histórias curtas. A morte, ele cai bem. Eu achei essa bem interessante, muito legal. Um pouco de humor negro. A arte aqui é do Alex Ronalds. O texto é do John Wagner novamente. E aqui eu achei que a arte lembra algum outro ilustrador que eu não estou... Mas não sei, ele tem uma coisa aqui meio... Meio... Eu fiquei assim, cara, conheço esse tipo de traço detalhadinho, assim, achuradinho. Mas enfim, é legal a história, bem legal. É curtinha também, uma história, como eu falei, de humor negro. O Dredd aqui que eu não gostei muito da caracterização. Ele ficou muito magrelo. Não sei. Aqui, Andy Clark, que é outra... Com a mesma morte da história anterior. E é uma historinha curta. Também colorida. Também com o Dredd participando aqui quase que incidentalmente. Ele quase não aparece na história. Aparece brevemente aqui. E por último, uma coisa muito curiosa, que é uma história-jogo. Uma coisa que ficou famosa nos anos 80, assim, que eram os livros-jogos, né? Aqui é uma história em quadrinho-jogo. Onde você tem que seguir as regras que estão estabelecidas na primeira história. E de acordo com as suas escolhas dentro da história, você vai modificando, inclusive, o final daqui da história. A arte, nesse caso aqui, é do Brian Talbot. Um artista que ficou conhecido. Ele fez... Eu acho que o mais mainstream dele aqui no Brasil deve ter sido a história do Jonah Hex, que saiu na Vértigo. Mas ele tem outras histórias. É um cara bem conhecido, né? Ele, na época, também, dos quadrinhos da... Até já gravei um vídeo sobre esses quadrinhos. Ele fez o Green Jack. Os quadrinhos saíram aqui pela Sedibra. Acho que é da First Comics. Muito boa arte do Brian Talbot. E bem interessante aqui. Se você tiver disposição, você pode jogar a história. Tá aqui. Tem como você brincar e modificar o andamento da história. Bem interessante. Por último, a gente vai ter aqui uma... Aqui... Vários finais, né? Fim, fim, fim... E aqui você tem a galeria de capas. Aqui, Brian Boland. Duas capas do Brian Boland. Uma capa desenhada pelo Paolo Parente. E uma do Trevor Herrshine. Aqui tem um pequeno histórico... Biografia dos artistas. E tá aí. Mais essa edição... Essential do Juiz Dreads. Uma coleção que já tá na terceira edição. Essa é a terceira edição da coleção. E aí, curtiram? Dreads é sempre legal. Uma leitura divertida. Sabendo, entendendo o conceito do personagem pra você não fazer besteira. Olha só. Agora, sexta-feira, tem Pérolas Escondidas. E eu separei essa pérola aqui pra gente comentar. A história em quadrinho que saiu no Super Aventuras Marvel número 44. É Demolidor, Roleta Russa. Quem lembra disso aqui? Já foi republicado pela Panini em duas ocasiões. Agora, a mais recente nessa coleção de capa dura aí do Frank Miller e Klaus Jensen. Demolidor. E a gente vai ver aqui uma história curtinha, né? Que já passa quase no final da fase. E a gente vai ver o Demolidor diante de um impasse. E a questão da história aqui vai lidar com a questão da arma. O armamento. Ter arma em casa, não ter arma em casa. O que você pensa disso? O Demolidor tem uma ideia bem formada sobre isso aqui. E a gente vai ver na sexta-feira, na história Roleta Russa, Pérolas Escondidas. O quadro que traz histórias curtinhas e fechadas. Clássicos das HQs que foram esquecidas. Ou que são muito boas, mas geralmente vêm dentro de encadernados e tal. E a gente acaba não comentando essa história em particular. Então, nessa sexta tem Pérolas Escondidas, tá bom? Tô esperando aqui. E lembrando que eu tô todo dia lá no Instagram. Me segue por lá também, que lá tem dicas de desenho. Tem passo a passo dos meus desenhos. E a gente pode até trocar uma ideia pelo direct. Valeu? Fico por aqui. Saúde, paz, se cuidem. E até sexta no Pérolas Escondidas. Tchau.